Olá pessoal, me chamo João Gabriel, sou tatuador há quase dois anos e há cinco meses a minha vida mudou da água para o vinho. Eu conheci a Renata Jardim em YouTube através do Desafio 21 e naquela aula ela me ensinou mais do que eu tinha aprendido em um ano e cinco meses de tatuagem. Eu falei, eu preciso aprender com ela. Eu vi que se eu estudasse com ela eu conseguiria mudar a minha carreira da forma que eu queria. Hoje eu tenho meu estúdio no centro da cidade, sou reconhecido como um excelente profissional, tenho uma agenda cheia graças a Deus e sempre vários clientes me mandando mensagem querendo marcar tatuagem. Só tenho a agradecer a Renata Jardim, a comunidade tatuadora de sucesso, porque sem vocês nada disso seria possível. O que eu posso dizer é que esse curso é um ensino superior, uma faculdade de tatuagem de verdade. E a minha evolução já se foi bem rápida, porque eu só tenho cinco meses só ao longo da turma seis, não tenho palavras para explicar. Vou deixar a minha tatuagem falar para vocês. Antes eu ralava um mês para conseguir e hoje eu passo em um dia. Então, muito obrigado, Renata Jardim e Alfonso. Tchau. 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 Tchau.